Direto do Plenário já está de volta e já estamos com as imagens geradas ao vivo aqui do Plenário do Supremo Tribunal Federal, edifício sede do STF, com o retorno dos ministros aos respectivos lugares. E a expectativa para a segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje. Nós acompanhamos na primeira parte da sessão os julgamentos que foram finalizados, como acompanhamos inclusive no comentário feito agora. Imagem aberta aos ministros ainda de pé. ...da pauta de julgamentos previstos, vamos acompanhar ao vivo direto do Plenário. Ao comando da excelentíssima ministra, presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber, os ministros se assentam. A ministra já tem em mãos papéis. A ação declaratória de constitucionalidade nº 51, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que... Retoma a sessão no Plenário Físico do Supremo Tribunal Federal a excelentíssima ministra, presidente da Corte. ...de brasileiros de tecnologia da informação, acesso por o nacional. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Uma DC que diz com as ODS 16 e 17, trata-se de continuidade do julgamento. E eu colho que após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator que conhecia da ação declaratória de constitucionalidade e julgava parcialmente procedente o pedido formulado inicial para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados, sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia, nas específicas hipóteses do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, com comunicação dessa decisão ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, e do voto parcialmente divergente do ministro André Mendonça, que não conhecia da ação pelo acolhimento das preliminares, mas no mérito, caso vencido, acompanhava integralmente o relator e ainda, após o voto do ministro Nunes Marques, que não conhecia da ação e, caso vencido, acompanhava no mérito o voto do relator, pediu vista dos autos o eminente ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra para proferir seu voto vista. Obrigado, presidente. Presidente, recordando aqui rapidamente, o caso é uma declaratória, juizada pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que busca a declaração de constitucionalidade do Decreto Executivo 3810, de 2001, que introduziu o acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, o M-LAT, bem como declarar ou reafirmar a constitucionalidade dos artigos 237.2 do Código de Processo Civil e do 780 e 783, do Código de Processo Penal, que disciplina as cartas rogatórias. A questão toda se dá a partir de várias decisões de tribunais regionais federais, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, de permitir, em alguns casos, que a autoridade judicial faça a requisição e a determinação direta de determinados meios de prova envolvendo essas empresas de tecnologia, essas grandes plataformas, ao invés de se utilizar do M-LAT. E essa empresa, essa federação das associações, ao pedir, na verdade, e aqui me parece o ponto essencial e mais importante dessa discussão, ao pedir a declaração de constitucionalidade do Decreto Executivo 3.810 e dos artigos que estipulam, seja no Código de Processo Civil, seja no Código de Processo Penal, a utilização de cartas rogatórias, estaria a tentar impedir outros métodos. Ou seja, é um verniz a uma ação declaratória na tentativa de impedir outros métodos. E esse é o cerne da questão absolutamente atual. Eu vou resumir o meu voto, mas pretendo aqui, com alguns exemplos, dar uma contribuição prática do que realmente, seja no Tribunal Superior Eleitoral, nós vivemos nas eleições, seja nos inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal, a importância de outros mecanismos previstos na legislação, obviamente, mas mecanismos que dêem efetividade ao Poder Judiciário brasileiro. Eu, rapidamente, aqui, pedindo o Vênia, o ministro André, o ministro Cássio, que divergiram do eminente relator, eu assento a legitimidade ativa da requerente e a existência de controvérsia judicial relevante sobre a matéria. O eminente relator fez, assim como eu, aqui transcrevo no voto, inúmeras decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, discutindo exatamente essa matéria, permitindo outros métodos. E é exatamente contra isso que a requerente se insurge. Então, a controvérsia judicial aqui me parece presente. Então, conheço da ação. Também afasto, até por ser um pedido subsidiário, o recebimento como ADPF, uma vez que recebo como ação declaratória, assim como fez o relator. No mérito, exatamente, essa questão de meios para obtenção de conteúdo de comunicações que estejam sob o controle de empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia sediadas em território estrangeiro, mas, principalmente, empresas de tecnologia que têm aqui filiais, têm aqui escritório de representação, como todas, inclusive, devem ter. Nós tivemos aqui recentemente, todos se recordam, o caso do Telegram. O caso do Telegram... Na pauta ADC 51, requerente acesso para o nacional. Naquele momento, descumprimento de decisões judiciais. Houve necessidade, naquele momento e depois, durante toda a eleição, de acesso a conteúdo de comunicações, bloqueio de conteúdo de comunicações. E que, se fôssemos seguir, qualquer possibilidade, se fôssemos seguir realmente o procedimento de cartas rogatórias, eu diria que nós estaríamos esperando até hoje. Porque o Telegram começou na Rússia, todos se recordam, migrou para a Europa, hoje é em Dubai, a sede, e até então não tinha representação no território nacional. Foi necessária uma medida coercitiva de suspensão do funcionamento no território nacional. E isso é possível, porque essas plataformas funcionam por meio das antenas das operadoras. Então, dentro do território nacional, é possível bloquear todas as comunicações ou telecomunicações. Foi necessário isso para que o Telegram finalmente nomeasse aqui o escritório da advocacia, não só como advogado, mas como representante legal da empresa. E esse modelo, esse leading case brasileiro, foi citado na Alemanha, e as autoridades alemãs exigiram que fosse feito a mesma coisa na Alemanha, para que também houvesse, da mesma forma que tinha ocorrido no Brasil, houvesse um representante legal. Então, nem sempre o procedimento de cartas rogatórias, cartas rogatórias, ou mesmo o Emilat, que esse acordo de cooperação é eficiente. E essa discussão de querer se exigir, principalmente nesses novos meios de comunicação, nesses conteúdos de alta tecnologia, se exigir somente um meio de cooperação, me parece que vai contra, eu já adianto aqui, o meu posicionamento vai contra a própria ideia de eficiência na prestação jurisdicional. Porque a controvérsia é exatamente essa, só podemos utilizar esse tratado internacional entre o Brasil e o governo dos Estados Unidos da América ou, eventualmente, cartas rogatórias para obter informações, para obter provas, ou podemos utilizar outros mecanismos legais, obviamente, simulados em lei com autorização judicial. Todos aqui se recordam, por isso vou ser rápido nesse ponto, que os pedidos de cooperação jurídica, a centralidade é no Ministério da Justiça, o DRCI, é ligado à Secretaria Nacional de Justiça, sua vez ligada ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, e os pedidos de cooperação são formulados por juízes, membros do Ministério Público, pela própria polícia, por intermédio do DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa informação, esse pedido vai ao país, ao tratado, no caso aqui estamos falando nos Estados Unidos, onde lá é centralizado no Procurador-Geral, que sabemos também, é um misto de Ministro da Justiça com o Procurador-Geral da República, e a partir daí as informações são trocadas. Isso funciona muito bem para todo tipo de cooperação internacional. Não funciona bem, o eminente relator colocou isso, e o próprio Ministério Público, o Procurador-Geral da República, em parecer, colocou isso nos autos, não vem funcionando bem nessa troca de informações ou colheita de provas relacionadas às grandes plataformas, a essa tecnologia. Por que isso? Por que o Emilate e cartas rogatórias, então, nem se diga, não estão demonstrando ser suficiente para atender essa finalidade? E as várias informações, eu cito uma aqui do próprio DRCI, entre os anos de 2014 e 2017, inclusive, aqui nessas informações, um ano eu mesmo atuei como Ministro da Justiça e o DRCI estava subordinado à pasta, nós vimos a dificuldade em relação a isso, de 120 pedidos identificados, 11 nem chegaram a ser enviadas aos Estados Unidos, porque, diríamos assim, o questionário que eles fazem para essas informações excede muito as próprias informações que a investigação já tem. São três grandes problemas que não existem em outras áreas para obtenção de prova, nesse tratado internacional que funciona bem, no Emilate, mas nessa área são três grandes problemas. O primeiro, que nós sabemos, há uma diferença muito grande entre o significado e o próprio sentido da questão de liberdade de expressão, discurso de ódio, discurso antidemocrático do Brasil e da Europa continental, o Brasil segue a Europa continental nisso, e nos Estados Unidos, onde, um exemplo que demonstra a total diferença dessa ideia norte-americana com a Europa continental e o Brasil, onde é permitido, inclusive, partidos neonazistas, onde é permitido manifestação neonazista, passeatas com suástica, a Europa ocidental não permite, na Alemanha, inclusive, o parlamento aprovou e o Tribunal Constitucional Federal Alemão declarou constitucional a lei que penaliza isso e no Brasil também não é possível. Essa diferença de interpretação nesses casos, onde a informação é uma ideia colocada nessas plataformas, vem dificultando muito a operacionalidade desse acordo. O Brasil tentou um anexo nesse tratado internacional, mas não foi aceito pelos Estados Unidos. Isso vem dificultando nesse ramo, somente nessa área. Não, ministro, só para corroborar o que a vossa excelência está afirmando, quando eu tive a oportunidade de presidir o TSE, começaram esses movimentos fake news, nós chamamos o departamento do API que era responsável por essa área. e aí nós citamos um exemplo de que a candidata Hillary Clinton fora acusada de ter uma rede de pizzaria que serviu à pedofilia. E aí nós perguntamos, vocês não tiram uma notícia dessa? Isso não se elimina? Eles dão no meu país a uma profana posição da liberdade de expressão. Não tira nada. Ficou, inclusive, só com a pergunta que fizeram os auditores, ele ficou muito aborrecido. do meu país é livre e não tira. Então, realmente, é como você está dizendo, a dificuldade de cultura para se conseguir, porque nos Estados Unidos o mais, às vezes, acaba se resolvendo pelo aspecto de indenização, só que a cooperação é para provas aqui em matéria penal. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Na pauta DC 51, requerente acesso para o nacional. 27,50% foram negados ou ficaram tramitando sem qualquer efetividade. E dos 22% que sobraram, a grande maioria, quando foi aprovado, já não havia mais a informação nas redes e plataformas, porque ficam, no máximo, 90 dias. Então, três quartos dos pedidos, esses três quartos são recusados e o quarto que sobra não é efetivo, porque, quando chega, essa plataforma, essa grande operadora, já descartou em 90 dias essa informação. Por favor. Pede a palavra o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Nós tivemos aí, lamentável, que a presidente mencionou no seu discurso do 8 de janeiro. Inicialmente, nós tivemos, vamos dizer assim, uma cooperação ou uma complacência dos provedores no sentido de fazer toda a transmissão, inclusive, marcar a festa da Selma e coisa do tipo. Depois, no dia seguinte, eles apagam, o que significa apagar a própria prova do ilícito. Veja, portanto, as dificuldades que o Estado nacional, territorial, tem de enfrentar essa questão. Imagine buscar essas provas no exterior. Exatamente, ministro Gilmar, esse caso, inclusive, várias pessoas postam ou colocam aquela informação, deixam um dia, 24 horas, que nós sabemos que nas redes 24 horas é o universo, e depois retiram dizendo foi equivocada a informação. Nós tivemos, lamentavelmente, e aqui como é fato notório, isso é importante dizer, até porque está também sob investigação, tivemos uma parlamentar que afirmou e postou que havia morrido uma pessoa na Polícia Federal após a prisão ocorrida dia 9 de janeiro. Deixou isso, postou a todo um mecanismo de produção de ódio, como nós sabemos, ilícitos. Isso chegou ao top 5 das notícias no Twitter e 24 horas depois retirou e falou eu me enganei, só que isso já contaminou e hoje, se nós formos nas redes e você fizer uma pesquisa, várias pessoas ainda acreditam que uma pessoa, uma senhora morreu na Polícia Federal. Ou seja, é uma indústria de desinformação, é uma indústria de crimes e a produção dessa prova é extremamente difícil porque se você não bloquear e determinar a preservação da prova, eles bloqueiam, mas a prova some. Você não consegue depois fazer a produção que foi um dos grandes problemas ministro ministro Fachin dividir a bancada comigo no TSE ainda sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso um dos grandes problemas que tivemos para julgar várias ações de investigação judicial eleitoral porque em 2018 as pessoas não sabiam ainda como funcionava isso e não pediam pediam só o bloqueio não pediam a preservação da prova e não pedindo não obtiam se nós não obtiveram se nós só passarmos a permitir a aplicação inclusive para esses dados telemáticos somente por carta rogatória ou no emilate o prazo para análise e deferimento daquele um quarto só de cada quatro pedidos um só atendido o prazo vem sendo de 13 meses as respostas 13 meses nunca mais vai se encontrar qualquer uma dessas mensagens e a partir daí não se consegue fazer o caminho e se chegar como todos pretendemos quando essa investigação é feita chegar aos produtores aos financiadores é toda uma produção diferente das provas normais diferente de quando se usa o emilate para conseguir uma quebra de sigilo bancário os dados estão no banco é diferente para obter a troca de um documento ou compartilhamento de processos aqui não aqui a celeridade é muito grande e a possibilidade de simplesmente ocorrer um sumiço total das provas é maior ainda esse baixo índice de efetividade esse baixo índice de efetividade não é propriamente culpa do emilate até porque quando lá atrás foi assinado não existia isso simplesmente não existia isso que nós hoje conhecemos conversava eu com o ministro Fachin no intervalo exatamente isso eu disse há 20 anos atrás nós não tínhamos isso ele me corrigiu corretamente há 5 anos atrás não havia o que hoje nós temos então também o poder judiciário também a justiça como um todo tem que se aparelhar e tem que saber responder rapidamente a essa prática de ilícitos para que nós não possamos continuar vendo o absurdo que ocorre e as provas se esvaindo a própria procuradoria geral da república trouxe um estudo interessantíssimo feito pelo grupo de apoio ao enfrentamento dos crimes cibernéticos da segunda câmara de coordenação e revisão do ministério público federal analisando e destacando a relevância dessas provas telemáticas eletrônicas e as dificuldades quanto a sua produção em razão da demora natural do procedimento de cooperação jurídica internacional citou aqui eu não vou não vou não vou mas citou três grandes problemas esses que eu já disse seja cultural seja do tempo que demora e o próprio procedimento é que reforçam a ineficácia do sistema de cooperação internacional atual só com emilat e cartas rogatórias até até eu diria que está no voto mas é estranho falarmos em cartas rogatórias no momento em que por whatsapp nós conseguimos falar com o outro lado do mundo ter que expedir uma carta rogatória cheia de inquisitos volta a carta rogatória então a necessidade é de eu diria uma modernização é nesses nesse procedimento por favor o CNJ num dos dados normativos com a palavra o ministro Luiz Fux exatamente não só do balcão virtual como da eliminação completa da carta rogatória através do processo eletrônico não justifica mais não se justifica mais realmente não não há justificativa para isso até porque tudo fica documentado do meio eletrônico não há nem necessidade mais de grandes a tradução julamentada coisa do passado dessa forma assim nesse primeiro tópico me parece que fica claro do ponto de vista prático de eficiência e eficácia fica claro que outras medidas de cooperação quando possíveis devem ser adotadas de forma eu diria paralela não só complementar mas paralela da OEMILAT desde que obviamente prevista na legislação brasileira ou internacional é porque a intenção e aqui um ponto também inteligentíssimo lá de trás quando se assinou o OEMILAT a intenção do acordo não foi esgotar a cooperação jurídica entre os países entre Brasil e Estados Unidos é como dá a entender a requerente a intenção foi possibilitar formas legítimas sem esgotar essas formas o artigo o artigo 17 do decreto 3.810 de 2001 diz exatamente isso abre aspas os termos de assistência e demais procedimentos contidos nesse acordo não constituirão impedimento a que uma parte preste assistência a outra com base em dispositivos de outros acordos internacionais aplicáveis ou de conformidade com suas leis nacionais lá atrás já se deixava aberta essa possibilidade até porque sabemos nós do ponto de vista de cooperação internacional para produção de provas não se pode atuar com números cláusulos não se pode dizer só isso é possível isso e o que obviamente a legislação estabelecer ainda dentro dessa perspectiva de que cartas rogatórias o emilat não são os únicos meios disponíveis para obtenção de dados telemáticos apesar de no seu objeto já pauta a DC 51 requerente acesso para o nacional quem vota é o ministro Alexandre de Moraes o próprio marco civil da internet incorporado no direito nosso brasileiro por meio da lei 12.965 de 2014 permite a requisição de informações sobre serviços telemáticos diretamente às empresas brasileiras subsidiárias de empresas estrangeiras quando constituídas sobre as leis brasileiras insediadas no Brasil isso é algo dentro do direito mais ou menos óbvio dentro do alcance da jurisdição brasileira não é possível se impedir é que o órgão judiciário competente possa diretamente determinar a uma empresa que está sob jurisdição brasileira determinar que essa empresa forneça os dados telemáticos dados telefônicos ou dados em geral os dados necessários a determinado processo a determinada investigação e exatamente isso é previsto no marco civil da internet o grande desafio hoje é um grande desafio a Austrália já aprovou há um ano e meio quase um projeto inicial nesse aspecto a União Europeia vem discutindo muito as próprias comissões do Congresso Norte-Americano agora a Suprema Corte Norte-Americana também iniciou essa discussão o grande desafio é saber como obter informações de empresas em tese que podem ser situadas nas nuvens nas nuvens não metaforicamente aqui nas nuvens no sentido técnico as informações estão nas nuvens mas se essas informações e é esse o ponto que desde o início balizou as investigações aqui no Supremo Tribunal Federal e as resoluções no Tribunal Superior Eleitoral no tocante às eleições se esses dados essas informações estão à disposição de pessoas que só tem acesso a elas por meio das telecomunicações brasileiras consequentemente isso é uma questão posta na jurisdição brasileira não importa se o grande provedor é em Dubai se é na Rússia se é em Singapura se essas informações estão disponíveis e a transmissão dessas informações se dá pelas antenas telecomunicações brasileiras olha a justiça brasileira tem alcance está dentro da jurisdição brasileira não se pode esconder essas informações é sobre o manto de que a sede da empresa não é no Brasil olha está atuando no Brasil não é possível continuarmos e isso vale para o Brasil e o restante do mundo não é possível continuarmos tratando como faz de conta que é uma terra sem lei porque todos os reflexos são em outros países o país onde é a sede não tem esses reflexos então não pode investigar não pode punir não pode analisar e os demais países não poderiam também esse momento dessas grandes plataformas me parece que já passou as próprias plataformas as próprias empresas grandes as big techs as grandes empresas de tecnologia parece que já entenderam a necessidade elas mesmas de sentarem a mesa com as autoridades para praticarem um tipo de autorregulação e autocoperação entre elas e cooperação com as autoridades judiciárias em algumas reuniões que tive semana que vem novamente estarei com as plataformas com essas grandes empresas uma das perguntas na cooperação com elas uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte se elas permitiam pedofilia nas redes vídeos de pedofilia ou notícias de pedofilia elas disseram não eu falei há muita tentativa de se postar de colocar vídeos falaram que por dia milhares de tentativas eu falei como vocês bloqueiam é eficiente o bloqueio eles falaram quase 100% 99% com inteligência artificial nós bloqueamos 92% os outros 8% o alarme e aí há uma equipe que analisa porque pode não necessariamente ser pedofilia e aí soluciona eu então perguntei não é possível fazer a mesma coisa inteligência artificial e uma equipe é para discursos nazistas fascistas racistas antidemocráticos eles disseram fácil então por que não se faz e a resposta é se todos fizerem é possível vejam onde chega infelizmente a hipocrisia derivada do gringo econômico se todos fizerem é possível se só um fizer o que fizer acaba perdendo muito dinheiro porque o que dá é mais curtidas mais engajamento e mais monetização são esses assuntos esses assuntos polêmicos então a necessidade de uma autorregulação é mais o que se percebe digo aqui porque há algum tempo já em relação a esse convívio com as grandes plataformas que as próprias grandes empresas perceberam que elas estão sendo utilizadas foram utilizadas para atos antidemocráticos como lembrou o ministro Gilmar elas foram utilizadas para os atos do dia 8 de janeiro elas acabaram por omissão elas acabaram colaborando com os atos não teria sido possível a organização desses atos se tivessem um filtro mínimo teriam não só avisado as autoridades competentes como também cessado essa propagação então se percebeu e elas perceberam que chegou a hora de uma regulamentação isso é melhor uma autorregulação acompanhada do que uma regulação é de cima para baixo mas perceberam que é necessário e na verdade para mim um único artigo bastaria elas não podem ter nem mais responsabilidade nem menos responsabilidade que a mídia tradicional a mesma responsabilidade do ponto de vista aqui de cooperação nós temos que ter o judiciário tem que ter o mesmo acesso a mesma possibilidade de produção de provas que tem com a mídia tradicional deve ter também com essas grandes plataformas com esses serviços telemáticos e somente por favor observação aqui em relação inicialmente a consideração que vossa excelência fez sobre esse engajamento e essa conflituosidade isso faz parte infelizmente de um modelo de negócios na medida em que você gera conflitos você gera mais participação e mais engajamento esse é um ponto importante por outro lado nós também temos essa marca do incremento da possibilidade de você acelerar as manifestações aqui sim de fato veja ganha-se mais porque se compra anúncios isso se faz com a palavra o ministro Gilmar Mendes na pauta ADC 51 requerente acesso para o nacional sobre qualquer coisa sem que haja maiores consequências por isso que eu acho que é importante começar a discutir e obviamente que a autorregulação pode ser um modelo mas na verdade tem que se discutir é uma regulação do modelo permitir que de fato ilícitos cometidos no Brasil sejam coibidos segundo a legislação brasileira se de fato se faz anúncio de guerra ou se faz um anúncio de derrubada de governo ou de invasão do Supremo Tribunal Federal obviamente que se tem que responder segundo a legislação brasileira de serviço que nos é aqui prestar por isso que a gente tem discutido essa questão da reterritorialização do chamado espaço nacional ou do território dentro de uma concepção jurídica exatamente isso que eu me refiri a pouco não importa aonde esteja o provedor principal retoma o voto ministro Alexandre de Moraes a territorialidade hoje ela é vista pela prestação do serviço se estão utilizando as antenas brasileiras a telecomunicação brasileira e o acesso é feito no Brasil a justiça brasileira é competente e hoje o que ocorre hoje nós acabamos ficando com medidas ou medidas muito muito sem efetividade muito brandas uma multa ou outra ou a medida radical que é simplesmente retirar o serviço inteiro agora retirar o serviço inteiro como no caso do telegram do whatsapp você prejudica muita gente acaba prejudicando muita gente que utiliza para outros fins não há um meio termo e nesse aspecto é que uma regulamentação é necessária porque a telegram são 53 milhões de brasileiros que utilizam o whatsapp o brasil é o país que mais utiliza o whatsapp no mundo são quase 80 milhões de usuários então se não há obediência a uma determinada ordem judicial hoje o mecanismo é simplesmente tirar o serviço do ar só que você acaba tirando em tu às vezes já ocorreu isso no whatsapp com decisões judiciais de primeira instância inclusive você acaba prejudicando inúmeras pessoas que utilizam inclusive para trabalhar mas é necessário além da autorregulação eu concordo plenamente uma regulamentação dentro dessa ideia por isso que eu disse que seria um artigo só obviamente aqui metaforicamente falando um artigo só nem mais nem menos que a mídia tradicional que as empresas de publicidade tradicional hoje todas elas são consideradas empresas de tecnologia só que a maior empresa de publicidade do mundo em faturamento é o google só que a responsabilidade dela é empresa de tecnologia ela faz o mesmo serviço das demais empresas de mídia demais empresas de publicidade só que não tem a mesma responsabilidade com o argumento e esse é um argumento utilizado no mundo todo que diferentemente da empresa de mídia tradicional elas não produzem o conteúdo elas reproduzem conteúdo do alheio olha isso não dá a meu ver a possibilidade de serem inimputáveis civil e criminalmente a necessidade dessa regulamentação da reprodução até porque nós sabemos que quem isso pessoas físicas quem reproduz uma injúria é responsabilizado penalmente quem reproduz uma calúnia é responsabilizado então o sistema até agora não fecha na responsabilização dessas grandes plataformas dessas grandes empresas de tecnologia da mesma forma se nós utilizarmos só cartas rogatórias só emilates também o sistema não fecha nós vamos estar de forma ineficiente ministro Alexandre só para fazer justiça um grande colega um grande gaúcho que foi o ministro Gilson Dippe a corte especial do superior tribunal de defesa toma a palavra o ministro Luiz Fux há de se lembrar com o caso de um empresário russo que tinha interferência no futebol paulista e naquela oportunidade lamentavelmente no Corinthians foi a pior época do Corinthians 2005 eu não falei eu não quis dar nenhum 2005 a 2007 eu não quis dar nenhum de vocês porque eu sou tricolor então eu não tenho estava bem abrigado lá pois bem e aí o ministério público de Alhures entregou um pendrive para o ministério público do Brasil e aquilo ali denominou-se na época que ainda não havia regulação de auxílio direto porque você não está falando só de responsabilidade está falando de colher provas aqui colher de provas exatamente então nós influenciados naquela época nós fizemos inserir no artigo 30 do CPC da cooperação jurídica internacional o seguinte dispositivo além dos casos proibidos em tratados de que o Brasil faz parte o auxílio direto terá os seguintes objetos dois colheita de provas então nós fizemos encartar a possibilidade desse auxílio direto que vem exatamente ao encontro dessa belíssima digressão que o senhor está fazendo sobre digamos assim o sistema não só na busca de prova mas também da responsabilização porque como o senhor disse isso viraliza em segundos depois sona e não se tem mais e sem obtenção da prova nunca ocorrerá responsabilização a empresa a primeira premissa básica e isso a legislação deve estabelecer é que haja uma empresa no Brasil haja representação dessa empresa no Brasil não é possível que atue no Brasil sem ter um acesso ao Brasil porque se não ocorre exatamente o que eu disse antes que foi o caso do Telegram antes do Telegram instituir aqui a representação só tinha uma medida retirar totalmente você consegue retirar no território nacional bloqueia o território nacional mas é a medida drástica então a empresa deve ser estabelecida e enquanto estabelecida mesmo integrante de um grupo econômico cuja matriz seja seja sediada no exterior deve sempre estar sujeita a legislação brasileira a jurisdição brasileira desde que qualquer ato um dos atos ocorra no território nacional é o que dizia o ministro Gilmar e eu disse a territorialidade aqui num outro aspecto a territorialidade é não importa de onde vem a informação mas a troca de informações está ocorrendo no Brasil o Telegram é em Dubai só que quando uma pessoa passa ou um grupo nas eleições nas eleições foram centenas de grupos o Telegram suspenso centenas de grupos com milhares de pessoas porque o Telegram permite porque estavam divulgando discurso de ódio discursos fascistas e essas pessoas divulgavam aonde isso? não em Dubai aqui no Brasil utilizando as antenas brasileiras e tentando afetar as eleições brasileiras atos praticados no Brasil responsabilidade no Brasil juisição brasileira produção de prova como qualquer outra questão ao meu ver como qualquer outra questão que está sujeita a juisição brasileira ministro Fachin vossa excelência se me permitir apenas aduzir um aspecto uma das pessoas pede a palavra o ministro edson Fachin ela escreveu que essa na pauta DC 51 requerente acesso pro nacional julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuário por provedores da internet no exterior e a resposta é a pergunta onde onde efetivamente esse conteúdo está sendo reproduzido e utilizado o que faz exercer uma espécie de visa atrativa do ponto de vista da competência por isso na linha que vossa excelência está a sustentar e creio que vai o encontro substancialmente do voto de sua excelência ministro relator o tema aqui não é dar uma interpretação a esse tratado o Emelat que impossibilita esses outros meios de localizar efetivamente a prestação de serviços a reprodução e obviamente as consequências daí derivadas não se trata apenas de buscar as sanções como caminho prima faz trata-se sim de estimular políticas de autorregulamentação adoção de políticas de integridade e portanto não apenas no ambiente insular das empresas mas no ambiente cooperativo para fazer com que haja na verdade um valor agregado com a adoção de políticas de integridade e o caminho portanto e obviamente não estou adiantando o voto mas não é possível declarar a constitucionalidade para que o tratado seja aplicado restritivamente no Brasil seria uma constitucionalidade excludente ou seja só pode isso e veja essa questão da territorialidade quando um dos atos é praticado no Brasil ou entre aspas a prestação de serviços é no Brasil não é grande novidade porque o Brasil não produz cocaína a cocaína vem de fora a importação é de fora a utilização no Brasil a venda no Brasil é crime a diferença é que os dados vêm de fora mas são utilizados no Brasil a circulação é no Brasil só que não é algo não é não é algo palpável algo etéreo mas o raciocínio é o mesmo o artigo 6 do ministro Alexandre da lei do quadro penal é claríssimo ministro Luiz Fux considera-se praticado o crime julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior a DC 51 requerente acesso para o nacional ministro Alexandre não deixa de ser uma droga que traz alterações mentais nas pessoas ministro Dias Toffoli eu diria que o não só o futuro mas em breve nós vamos perceber que talvez seja uma das mais perigosas drogas porque traz alterações na coletividade basta ver o que vimos no dia 8 de janeiro as pessoas possuídas por informações ou desinformações por como sempre nos ensina corretamente a ministra Carmen Lúcia por mentiras não fake news por mentiras mentiras sórdidas crimes e como disse o ministro Toffoli é uma droga uma substância que entorpece a mente das pessoas cria uma realidade paralela ministro ministro Rosa Weber presidente do STF uma realidade paralela estão convictos presidente uma realidade paralela eu diria uma realidade paralela que não se comunica que não permite comunicação com a realidade ou seja uma vedação total a pessoa entra naquela droga entra na realidade paralela repete mesmo que todos os fatos sejam contrários àquela realidade pouco importa então realmente isso já vem sendo estudado por psicólogos psiquiatras porque mostra que pessoas que isoladamente são pessoas que nunca tiveram uma postura agressiva uma postura criminosa quando entraram nesses grupos simplesmente se transformaram é o efeito manada que todos nós conhecemos para outros aspectos só que aqui potencializado pelo número de pessoas que frequentam as redes sociais ministro só um desculpe por favor eu quero igualdade não quero preferência não apenas uma observação ministro Alexandre na sequência do que vossa excelência está a afirmar e do que foi agora anotado pelo ministro Fachin talvez muito mais breve do que a gente imagina e eu estou dizendo brevidade em imagem aberta entre o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes que fala é a ministra Carmen Lúcia nós temos que superar algo que foi a base do que nós construímos no direito que é essa ideia de território com terra e não território no sentido do terror eu excluo outras a ideia de soberania não vem de terra vem de território no sentido de terror excluir de um determinado espaço outras pessoas e sobre exatamente a partir daqui é que se construiu uma ideia de estado soberano territorialmente num território demarcado geograficamente e portanto a soberania se exercia ali nós não temos nenhuma dúvida que há um aspas território no sentido de excluir outros são hoje cinco que dividem o mundo comandam o mundo como vossa excelência acaba de afirmar essas empresas ou para uma delas pode retirar isso aqui desde que todas façam ou seja a ideia de poder que está no nosso estudo de teoria do estado do segundo ano de direito povo território e poder o povo não está mais circunscrito a um lugar porque o nomadismo em grande parte é de nós todos o território não é demarcado geograficamente pelos mapas porque alguém na nuvem e pergunte a uma pessoa qualquer um de nós onde está a nuvem por que essa ideia de nuvem e ela não saberá explicar ela só sabe que ela está sujeita a uma circunstância que pode mudar a sua vida o seu pensamento o seu comportamento junto com os outros e nós praticando portanto um direito que é um direito vinculado a uma ideia de território terra e não de território poder que estava na base da formação da própria teoria do estado então eu acho que o que a senhora está a afirmar esta ideia geográfica não é respeitada por serviços que são mundiais até porque aqui é uma incoerência nós falamos em mundialização globalização vem para cá uma informação transita não se sabe de onde chega não se sabe de onde muda a vida a minha vida pratica-se um crime mas a jurisdição não é nossa porque não veio daqui a fonte e onde estava essa fonte quem comanda essa fonte qual o direito ou nós temos agora voltamos ao tempo das diligências imaginárias virtuais com efeitos concretos que é um faroeste digital para acabar com o estado de direito construído sobre esses conceitos então eu acho que a ideia de território que nós aproveitamos e viemos nos dois últimos séculos acatando e praticando como se fosse pedaço de terra e sobre ela exercendo uma ideia de poder soberano segundo o direito haverá de muito brevemente ser substituído para a ideia de um território que é terror e no sentido de excluir outras soberanias porque ela não cabe mais aqui para fazer face às respostas que o direito precisa dar que a jurisdição precisa de se afirmar e até mesmo o conceito de competência ministro Fachin porque competente para o que? para prestar a jurisdição e dizer o direito quando o direito não atinge então nós criamos um território físico material geográfico e convivemos com as comunidades hoje de manhã falavam assim as comunidades imaginárias essas comunidades que atuam concretamente e o direito não alcança o que me parece que vossa excelência está é a pôr exatamente as coisas nos seus indivíduos no local no sentido de que há uma ação decorrente de uma informação ou desinformação com consequências concretas que são criminosas e haverá de haver um direito e um juiz a ser aplicado sobre ele não será na nuvem porque não tem juiz na nuvem não será num estado no qual há uma sede que também é um conceito que hoje está a ser redefinido juridicamente porque sede é o lugar onde se tem onde se tem o ponto central não há ponto central a não ser na hora de pagar os lucros todo mundo sabe onde está o gabinete do gerente e não é na nuvem mas como ele é um anonimato que é vedado no direito se não houver o repensamento e aí não é um novo conceito é uma redefinição jurídica de como esse direito se aplica em que espaço por quem nós estaremos criando sim não é uma realidade só paralela eu acho que é uma sociedade paralela com pessoas de carne e osso praticando crimes destruindo pessoas voltando a tempos que a gente já imaginava ultrapassado você tem o cancelamento hoje de pessoas que matam fisicamente que corresponde ao linchamento que era moral você tem o apagamento de vidas com consequências concretas nas vidas e ninguém pode fazer nada e pode deixar isso acontecer e não há nenhum controle sobre isso nós temos uma comunidade então acho que o que vossa excelência está apontando que o ministro Gilmar como relator já tinha apontado e agora anotado se bem compreendi o que afirma o ministro Fachin é que este não é um momento de mudança de interpretação do direito mas de transformação do direito para que nós não tenhamos espaços de faroeste digital com efeitos concretos na vida de todos nós um tipo de comportamento eu já nem vou dizer o material de depredação de paredes ou de móveis de equipamentos públicos mas estou dizendo sobre a vida de uma pessoa é letal e não se pode imaginar que nós não sejamos capazes de levar adiante um direito que tem como um dos seus fundamentos exatamente o da responsabilidade não há como conviver nem dentro de casa nem na praça pública sem o conceito de responsabilidade afastar o que o ministro Dilmar propõe em vossa excelência nós teríamos aqui a declarar um estado de irresponsabilidade paralelo da inimputabilidade por ausência de definição de sede material só isso queria apenas e não estou adiantando bem voto apenas apontar isso exatamente vossa excelência falou de cancelamento hoje conversando em São Paulo com retoma o voto o ministro Alexandre de Moraes hoje o maior bullying existente entre adolescentes é o cancelamento nas redes sociais um dos maiores motivos de depressão dos adolescentes é esse cancelamento essa exclusão então não é possível que não haja uma responsabilização e o direito o direito de tempos em tempos vai se adaptando quando surgiram os barcos depois dos aviões quem pratica um crime literalmente aí nas nuvens quem pratica um crime no avião em território internacional qual é o país competente é o primeiro aeroporto tem que pousar a informação em alto mar é o da bandeira da bandeira ou o primeiro porto ou seja a informação as telecomunicações em que pese a nuvem está resguardada em outro lugar do provedor as informações estão ocorrendo no Brasil pelas antenas brasileiras não há como justificar a impossibilidade de obtenção dessas provas necessárias ministro Gilmar tinha pedido a palavra à esquerda da mesa o ministro Gilmar Mendes à sua direita a ministra Carmem Lúcia à direita da ministra Carmem Lúcia o ministro Luiz Fux à direita do ministro Luiz Fux o ministro Luiz Edson Fachin na pauta da C-51 requerente acesso para o nacional julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuário por provedores de internet no exterior por isso que ela usa até a expressão de aterritorial de fato você tem aí um espaço que tem que buscar dentro desse conceito que a gente fala do constitucionalismo digital de uma reterritorialização aquilo que de fato é aplicado por isso que esse debate é extremamente rico e eu cumprimento mais uma vez pelo brilhante voto eu então só uma uma questão que a presidente levantou só para e o ministro Toffoli para ver o nível o nível de entorpecimento dessas pessoas uma das pessoas que invadiu aqui o Supremo Tribunal Federal predou invadiu Congresso o Palácio do Planalto presa na audiência foi preso na audiência de custódia depois o juiz perguntar se tinha sofrido alguma violência em altos brados disse que queria se manifestar para o juiz dizendo o seguinte que tinha sido levado lá contra a vontade o juiz com paciente disse é prisão exatamente isso a prisão é exatamente a pessoa é trazida aqui contra a vontade e essa pessoa disse não eu sou um patriota que luta pela liberdade eu não posso ser preso é de uma alienação total exatamente porque vivem nessas bolhas e se não for possível a justiça ter acesso a essas provas se for esperar a carta rogatória bem para os Estados Unidos já demora mas eles precisam para Dubai que nem aceita alguns tipos de cartas rogatórias de determinados países por isso é que me parece e isso conversei com o ministro Gilmar antes antes da sessão ministro Gilmar só isso conversei com você antes da sessão me parece que aqui exatamente para evitar aquela declaração de constitucionalidade excludente aqui é importante nós deixarmos bem claro que não só é possível emilate não só é possível cartas rogatórias mas o próprio marco civil da internet também deve servir de base para justificar a obrigação atendimento de todas as requisições feitas dentro da legislação do marco civil da internet dentro do que o direito brasileiro permite todas as requisições e determinações de autoridades brasileiras para se evitar exatamente uma declaração de constitucionalidade excludente que foi o que se pretendia aqui a requerente presidente por favor ministro Alexandre Moraes vossa excelência permite o ministro Lewandowski é que vossa excelência não vê ele está levantado ele gostaria de participar pois não ministro a gente queria cumprimentar a corte pelo altíssimo nível desses debates e parabenizando-a também pela importância Ricardo Lewandowski ministro do STF o ministro fala de forma remota é um tema absolutamente relevante não só no Brasil mas em todo o mundo esse tema comporta várias facetas por exemplo comporta a faceta da liberdade de expressão nós sabemos hoje que países totalitários infelizmente não são poucos bloqueiam determinadas transmissões via internet tendo em conta os seus interesses políticos ou seja esbarram os seus cidadãos do acesso a determinadas informações lê-se nos jornais por exemplo que alguns e aí não vai crítica eu faço isso com muito respeito que alguns cidadãos da federação russa não sabem que está ocorrendo a guerra na Ucrânia não é existe uma série de eufemismo que o governo divulga segundo a imprensa eu estou apenas reproduzindo não estou fazendo juízo de valor referindo-se a este conflito bélico e portanto é uma espécie de censura que alguns estados não estou indigitando nenhum estado em particular exercem sobre essa questão das informações que transitam na internet dito isto para realçar a delicadeza dessa questão que concerne enfim aos próprios valores democráticos eu quero dizer que comum em gênero número e grau tudo aquilo que foi dito pelos colegas que me antecederam cumprimento o ministro pelo menos o voto do ministro Alexandre de Moraes nesta sentada que acho importante que se dê mais um passo nesta direção mas a ministra Carmen Lúcia tocou num assunto que me é muito caro que é a questão da soberania não é a soberania num primeiro momento e o que é a soberania soberania simplesmente delimita o âmbito de incidência das normas de um determinado estado ou do poder do estado e essa questão remonta a 1648 com o tratado de paz de Vesfalha quando se decidiu que o poder do estado ou as normas jurídicas emitidas pelo estado elas têm eficácia dentro de um determinado território território físico balizado pelas fronteiras mas essa questão foi pouco a pouco sendo superada me lembro faço referência ao advento do conceito do mar territorial o mar territorial também é uma questão é um território digamos assim é prene de abstrações não é porque o que é o mar territorial é o alcance das normas de um estado mar adentro num determinado momento definiu-se que esse mar territorial ou seja o local onde vigorariam as normas de um determinado estado teria um alcance de um tiro de canhão inicialmente três milhas depois oito milhas o Brasil adotou duzentas milhas como mar territorial o mesmo aconteceu com relação ao espaço aéreo o espaço aéreo sobretudo depois da primeira guerra mundial com o advento da aviação todos sabem do drama pessoal vivido por Santos Dumont que foi o criador dos aviões juntamente com os irmãos Wright que muitos dizem que ele teria tirado a sua própria vida desgostoso pelo desgosto daquilo que viu na primeira guerra mundial quando o seu invento serviu para bombardear populações civis etc então a questão do espaço aéreo surgiu também quer dizer as normas jurídicas ou o poder do Estado transcendiam o território físico e teriam que avançar numa coluna do espaço adentro que abrange inclusive segundo nós sabemos hoje o próprio mar territorial mas aí senhor presidente esta é uma pequena observação que gostaria de fazer mas já me alinhando com as preocupações do ministro Chumar e do ministro Alexandre de Moraes quando se definiu a questão do espaço aéreo realmente essa questão e sobretudo com base nos tratados internacionais ficou adstrita a possibilidade do Estado de um determinado Estado seja ele qual for de policiar eficazmente esse espaço aéreo e logo surgiu com o desenvolvimento tecnológico a questão por exemplo dos satélites de comunicação e pior que isto dos satélites espiões então os satélites espiões hoje sobrevoam o espaço aéreo dos Estados e os Estados não tem nenhuma possibilidade de enfrentar essa ameaça eficazmente então eu quero dizer com isto e vou encerrar minha intervenção senhor presidente da seguinte maneira a ministra Carmen Lúcia tem razão que nós estamos e temos que evoluir com a ideia de que o poder do Estado as normas do Estado vigem dentro de um território fisicamente eliminado delimitado pelas fronteiras nós já fizemos isso com relação ao mar territorial desde o século 16 da nossa era fizemos isso com o espaço aéreo e claro que agora nós teremos que fazer isso no espaço virtual quer dizer a soberania do Estado deve também dominar esse espaço virtual sobretudo quando os efeitos produzidos por determinadas transmissões recaiam sobre o povo que é objeto da proteção do Estado bem dito isto dizendo que é importante que nós avancemos isto eu penso que nós temos também que refletir sobre a eficácia destas nossas decisões quer dizer até que ponto nós conseguimos dar efetividade a uma decisão judicial será que basta e agora indago ao ministro Alexandre Moraes já concordando com ele que é importante é preciso que todas essas plataformas tenham representantes no país mas talvez isso não baste uma pessoa física no caso aí do Telegram como foi citado um escritório de advocacia representa os interesses dessa plataforma pois bem por videoconferência com a palavra o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski as prisões por descumprimento de ordem judiciais nós vamos prender o que um representante ou uma empresa de fachada que não tem patrimônio como é que nós vamos dar efetividade a essas decisões judiciais então eu penso a presidente encerro aqui que nós temos que dar um passo além claro eu acho que o espaço virtual hoje é o espaço onde deve atingir a soberania do Estado mas esta intervenção essa ação da soberania estatal precisa serificar de algum modo esta é a preocupação que manifesto de forma mais ampla até em termos teóricos e lanço apenas como enfim na pauta DC51 requerente acesso pro nacional concordo com as conclusões dos votos de ambos os ministros que se manifestaram hoje obrigado senhor presidente peço escusas pelo alongado da minha intervenção nossa excelência só enriqueceu o debate pois não ministro eu também agradeço a manifestação retomo o voto ministro Alexandre de Moraes ministro Toffoli nosso professor Ricardo Lewandowski essa questão da efetividade é importantíssima por isso é necessário a aplicação da legislação e uma interpretação que permita não só multa permita uma graduação para que não se precise aplicar a sanção mais grave que é exatamente a julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior a DC 51 requerente acesso pro nacional prejuízo também eu não diria milhares mas para milhões de pessoas e aqui sendo justo após essa definição do representante civil do Telegram todas as decisões judiciais absolutamente todas as decisões judiciais tanto aqui por parte do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral foram cumpridas e uma delas que ao invés de cumprir deveria ter cumprido e depois recorrido não cumpriu por dias foi aplicada a multa de um milhão e duzentos mil reais e imediatamente o Telegram depositou e agora recorreu ou seja se submetendo à legislação brasileira como desde o início deveria todos se submeterem então aqui presidente eu vou tentar encurtar pela hora mas a culpa não é minha presidente foram várias manifestações eu vou marcando aqui o tempo que eu tenho a mais eu tenho uma ampulheta aqui eu tenho ainda mais umas duas horas e meia eu nem quis dizer que depois daquele trágico evento no Corinthians com a Rússia nós estirpamos os russos do Corinthians e depois ainda fomos campeões mais duas vezes do brasileiro e uma do mundial em 2012 que o Palmeiras não tem infelizmente ministro Toffoli aqui presidente o que me parece extremamente importante é que não só emilate não só carta rogatória mas a legislação que disciplinou agora o marco civil na internet como eu disse não só pode como deve também servir de base legal para justificar a obrigação dos atendimentos e requisições imediatas seria aqui uma interpretação sistemática nesse sentido que conversei com o ministro Gilmar anteriormente nesse sentido a declaração aqui também eu brinquei com o ministro Gilmar por arrastamento a declaração de constitucionalidade dessa interpretação sistemática é que o artigo 11 da lei 12.965 permite também essa atuação direta é o caso e isso o DRCI expôs o grupo já citado da Procuradoria Geral da República também expôs é o caso por exemplo do Facebook onde grupos econômicos compartilham dados coletados oferecem serviços no mundo todo mas em português também e é possível a solicitação direta não há necessidade de um acordo com o emilate para os Estados Unidos para ter informação as informações devem ser dadas diretamente aqui seria um contrassenso aguardar uma resposta de outro país se as informações necessárias à justiça brasileira estão facilmente de acesso à justiça brasileira são necessárias à justiça brasileira e as informações foram produzidas aqui utilizando todo o sistema de telecomunicações brasileiras isso presidente já ocorre na Austrália como eu disse anteriormente na Espanha Canadá permitem requisições diretas Dinamarca França e Reino Unido também já tem dispositivos que permitem essa requisição quando os dados estão sob o controle da empresa local ou seja não é não seria uma jabuticaba brasileira isso todos os países começaram a perceber a necessidade de terem acesso para acabar com essa terra sem lei que durante muitos anos foram essas plataformas e essas informações nas nuvens ou em computadores em paraísos não mais paraísos fiscais paraísos de informação foram sendo criados em alguns locais do mundo nesse sentido foi citado pelo ministro Gilmar Mendes a convenção de Budapeste ela vem nesse sentido de regulamentar isso é o decreto legislativo 37 2021 a carta de adesão depositada pelo Brasil deixa claro que a legislação brasileira reconheceu a aplicabilidade do marco civil da internet e aqui de novo a ideia mais ampla de uma nova territorialidade desde que as empresas ofereçam serviço ao público brasileiro é isso que estão fazendo nesse caso é mais oferecem um serviço ao público brasileiro se utilizando de todo o sistema de telecomunicações nacional sem o sistema de telecomunicações nacional sem as antenas de transmissão não existe esse serviço então elas devem estar sob a total jurisdição brasileira mesmo mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior aqui me parece que não há dúvida esse é o caminho trilhado que vem sendo trilhado pelo mundo todo exatamente para coibir excessos para possibilitar uma instituição probatória rápida e eficaz como a própria internet as informações são rápidas e eficazes nós tínhamos para mostrar como é possível e é rápido e essa adaptação é possível nós tínhamos até às vésperas da eleição determinações judiciais eleitorais para se retirar propagandas antecipadas ou propagandas abusivas todas as plataformas cumpriam em 48 horas 48 horas é uma eternidade nas redes sociais e no mundo político então véspera de eleição passaram a cumprir em duas horas e nas 48 horas antes do primeiro e segundo turno em uma hora o que falavam que era impossível fixamos em duas horas o TSE resolução aprovada por nós a ministra Carmen e o ministro Ricardo Lewandowski duas horas daí passamos para uma hora 48 horas antes no dia da eleição em 15 minutos eles retiravam notícias fraudulentas discurso de ódio ou seja é possível é possível essa cooperação é possível essa cooperação direta é possível essa cooperação é que auxilie a justiça brasileira a poder produzir provas e poder responsabilizar aqueles que devam eventualmente ser responsabilizados então presidente para não me alongar muito é o aqui nós não devemos afastar obviamente o Emilat o Emilat continua esse acordo internacional continua produzindo grandes resultados não tão eficientes nessa área mas também podem ser complementares podem andar paralelamente mesma coisa das cartas erogatórias agora o regramento e o procedimento previstos no marco civil da internet devem ser acoplados a essa possibilidade ou seja nós devemos avançar avançar como também bem destacado pela procuradoria geral da república avançar no sentido de poder tornar mais eficiente o princípio da eficiência é também aplicável à justiça dessa forma presidente eu entendo para concluir que os dispositivos que disciplinam cumprimento de cartas rogatórias pedidos de cooperação internacional direta exemplo do Emilat ao meu ver eles continuam existindo mas para maior eficácia maior eficiência da justiça brasileira aqui devem incidir nas hipóteses em que seja absolutamente impossível a obtenção direta da requisição direta das autoridades judiciais brasileiras ou seja quando o Brasil realmente não tiver possibilidade de exercer a sua judicião sendo possível a solicitação direta com base no marco civil como já vem fazendo em vários casos a justiça brasileira com o referendo do Superior Tribunal de Justiça inclusive aplicando multa sendo possível deve ser o caminho a ser adotado por isso que eu evito dizer que deve ser utilizado de forma complementar que o marco civil da internet nessas requisições diretas nós temos que tomar cuidado para não utilizar a palavra complementar não verdade o que nesses casos deve ser complementar é o emilate e as cartas rogatórias porque ele a utilização dessas requisições diretas com base no marco civil da internet essas requisições são muito mais eficientes dessa forma o presidente acompanha o voto feito pelo emente ministro relator tanto no conhecimento quanto para sua excelência julgou parcialmente procedente ação declaratória de consolaridade declaro a consolaridade do decreto executivo 3810-2001 que introduziu o acordo de assistência judiciária em matéria penal Brasil e Estados Unidos da mesma forma declaro a consolaridade do artigo 2372 do código do processo civil do artigo 787-83 do código do processo penal que disciplina as cartas rogatórias mas aqui também declaro a constitucionalidade e a prioridade a meu ver é prioridade das normas previstas no marco civil da internet que permite a obtenção de dados telemáticos por autoridades brasileiras diretamente por requisição direta às empresas estrangeiras com sede ou representação no Brasil dispensando nesses casos o acionamento dos instrumentos de cooperação jurídica internacional sem como dissemos que isso significa exclusão da possibilidade de utilização do emilatio das cartas rogatórias só essa complementação da não subsidiariedade ou não complementariedade mas sim da prioridade nesses casos do marco civil da internet e da sua constitucionalidade para a obtenção dessas provas é isso só que eu gostaria de ressaltar mais sem obviamente divergir do eminente relator muito obrigada ministro Alexandre de Moraes eu sei que nós estamos já passamos das 18 horas mas eu observo que os quatro votos que foram proferidos até agora no mérito são absolutamente conformes porque ministro André e ministro Nunes Martins divergiram no conhecimento aí eu consulto os eminentes pares se tem votos muito longos a proferir se gostariam que eu designasse uma nova data ou se poderíamos eu por exemplo tenho voto escrito longo acompanhando também o relator então diante de todos esses debates não teria dificuldade eu digo porque o ministro Gilmar não estará infelizmente conosco nos próximos dia primeiro e dois e então presidente o meu voto é bastante breve oral sim o voto escrito é longo então se vossa excelência os eminentes só queria dizer presidente só para efeito de concordar com o propósito do eminente ministro Alexandre que eu tinha trazido inicialmente um voto só para efeito da parte do dispositivo que eu estava conhecendo a DC e votava para julgar parcialmente procedente pedido formulado a inicial para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresa de tecnologia nas específicas hipóteses do artigo 11 na linha do que falou o ministro Alexandre agora e do artigo 18 da convenção de Budapeste ou seja nos casos de atividades de coleta e tratamento de dados no país de posse ou controle de dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional e tinha um adendo sobre recomendação legislativa para aprovar a lei geral de proteção de dados para fins penais mas agora diante inclusive da consideração que o ministro Alexandre faz eu realmente reputo relevante e considerando a nossa capacidade de polemizar como temos visto os casos se eternizam de também avançarmos para declararmos a constitucionalidade que eu fazia implicitamente declararmos a constitucionalidade das providências constantes do artigo 11 na linha do voto que já tinha proferido do 11 do artigo 11 do marco civil da internet na linha do que portanto estou incorporando essa consideração ao contrário a intervenção dominante ministro relator acabou comatando o único ponto que eu imaginava que aqui deveria ser suscitado quanto a essa expressa declaração de constitucionalidade que o voto vista trouxe a colação portanto senhora presidente embora o tema propiciasse maiores considerações inclusive teóricas não apenas a luz do conhecimento jurídico mas também da experiência de outros saberes que dialogam com o direito nesta matéria creio que uma manifestação do tribunal seja relevante para evidenciar primeiro que o tratado emilat é sim consoante a ordem jurídica interna brasileira segundo que não há conflito especialmente com a lei do marco civil da internet e em decorrência disso dessa conclusão da ausência de conflito especialmente o artigo 11 tem a sua constitucionalidade reconhecida e chancelada ainda que incidente tanto pelo tribunal terceiro que a interpretação dada pela parte requerente não é dessa extensão que o tribunal está a reconhecer ao contrário o tribunal julga parcialmente procedente nos termos do voto agora explicitado por sua excelência o relator julga parcialmente procedente para dar este sentido de concluir a prioridade do artigo 11 do marco civil da internet e do reconhecimento até mesmo em caráter prioritário ou preferencial da via direta e expressa para a coleta de provas com essa singela explicitação juntarei o voto escrito cumprimentando os votos que me antecederam especialmente sua excelência o relator e sua excelência o ministro Vistó muito obrigada ministro Luiz Roberto ministro Luiz Edson Fachin ministro Luiz Roberto Barroso inclusive declarou em suspeição nesse processo não está presente agora mas também não participaria ministro Fux senhora presidente agradeço à corte os debates que antecederam a minha manifestação e os votos que já foram aqui anexados e principalmente agora as digressões tão claras e profundas do ministro Alexandre Moraes me convenceram de que eu não tenho mais nada a acrescentar não sobrou pedra sobre pedra em relação a esse tema e eu acompanho integralmente o relator com as achegas do ministro Alexandre Moraes do ministro Fachin da ministra Carme de todos que aqui interviam o ministro obrigada ministro fulcas ministro toffoli senhora presidente também cumprimento os votos proferidos o debate é uma tarde realmente grandiosa profundos debates a partir do voto do relator dos votos proferidos agora a partir do voto do ministro Alexandre Moraes permitindo essa interação de todos os colegas e a decisão de vossa excelência de concluir o julgamento hoje também muito importante meu voto sempre é muito singelo quando eu estou de acordo com os colegas eu peço venia aos ministros André Mendonça e Nunes Marques para conhecer da ação tal qual fez o eminente relator e os demais colegas e no mérito acompanhar sua excelência com os acréscimos agora realizados a partir do voto vista e dos debates que ocorreram no plenário é como voto senhora presidente Obrigada ministro Dias Stoffoli ministra Carmen Lúcia Também eu senhora presidente cumprimentando o ministro relator o ministro Alexandre que traz um voto também vertical sobre a matéria tenho escrito sobre a matéria voto escrito e estou votando no sentido com as vênias do não conhecimento dos votos dos ministros André Mendonça e Castro e Nunes Marques eu estou conhecendo e votando exatamente no sentido da parcial procedência nos termos do voto do relator Obrigada da ministra Carlin Lúcia ministro Lewandowski como voto a vossa excelência senhor presidente reiterando meus cumprimentos a todos e reafirmando que estou vivamente impressionado como não poderia deixar de ser pela profundidade dos debates que foram travados nesta sentada na sentada anterior eu quero dizer que acompanho integralmente o relator com os acréscimos agora feitos pelo ministro Alexandre Moraes peço vênia naquele aspecto que diz respeito ao conhecimento ao ministro Nunes Marques e ao ministro André Mendonça e quero dizer para finalizar senhor presidente que nós fizemos hoje nada mais foi do que reafirmar o princípio da universalidade da jurisdição adequando aos tempos contemporâneos aos tempos pelos quais passamos esse princípio importante que está plasmado no artigo quinto inciso trinta e cinco da nossa carta magna como voto senhor presidente ministro Lewandowski com o voto de vossa excelência eu acho que encerramos o julgamento com chave de ouro afirmando o princípio da universalidade eu peço escusas por ter de certa maneira provocado o encerramento mas entendo que o tema é de muitíssima relevância nós temos algumas ações que eu espero que possamos enfrentar em breve temos uma ministro Toffoli marco serviu da internet uma minha também artigo 19 uma sobre a minha relatoria também sobre marco serviu da internet uma do ministro Fachin sobre o whatsapp que nós inclusive fizemos uma audiência pública conjunta são temas que estão aí e que com a velocidade desse nosso avanço tecnológico cada vez mais exigem que nós as enfrentemos eu proclamo então o resultado reiterando o que acabei de dizer que tem um voto e trago escrito vou juntar os autos acompanhando o voto do relator e agora inclusive com essa com esse reforço na linha trazida de prioridade pelo ministro Vistor cumprimento ministro Gilmar Mendes pelo voto enfim por todos os votos proferidos e peço venha ao ministro André também ao ministro Nunes Marques para conhecer da ação e proclamo o resultado por maioria o tribunal conheceu da ação vencidos o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques e no mérito por unanimidade de votos julgou-a parcialmente procedente nos termos do voto do ministro relator com o adendo efetuado nesta data agradeço a todos antes de encerrar gostaria de agradecer a Vossa Excelência por essa gestão magnífica do processo e que permitiu que nós terminássemos processos que aparentemente estavam se eternizando o caso do do amianto e agora este caso que é extremamente relevante inclusive nesse contexto histórico e eu tinha até falado com o ministro Toffoli sobre também o artigo 18 do artigo 19 do marco civil da internet todo esse debate que é relevante para que a gente vá dando baliza para trabalhos que estão sendo realizados inclusive no âmbito do congresso nacional o projeto de lei da fake news o ministro Alexandre está dialogando também com os relatores que tem grande dimensão nesse contexto acho que logramos terminar acho que até com alguma surpresa dois processos sem ter o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes este do amianto já se eternizava no nosso contexto histórico mas também cumprimentava a excelência pelo pronunciamento que fez hoje e que já foi ressaltado por todos os colegas como marcadamente histórico na defesa das instituições da democracia e da institucionalidade no país muito obrigado declaro encerrada a sessão desejando uma ótima noite a todos e agradecendo a presença encerra a sessão ao centro